Hino 24 Dá-me graça, Senhor Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti Glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo o fervor Adorar-te, meu bom Salvador Do teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel servidor Este imenso amor Que de ti vem, Senhor Me ensina teu nome exaltar Quero amar-te com todo o fervor Adorar-te, meu bom Salvador Do teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir Esse hielo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé teu voltar Quero amar-te com todo o fervor Adorar-te com todo o fervor Adorar-te, meu bom Salvador Do teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir O teu servo que quer te servir A CIDADE NO BRASIL